A terça-feira na cidade do Galo foi de treinamento em período integral. De manhã os jogadores realizaram atividades físicas na academia e no campo e durante a tarde trabalhos técnicos. O volante Serginho, que foi submetido a uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito, passa bem. De acordo com o médico do Galo, Dr. Rodrigo Lasmar, a cirurgia foi um sucesso. A previsão de recuperação do jogador é de oito meses. Foi divulgada a tabela do Campeonato Brasileiro Sub-20, que será disputado em dezembro no Rio Grande do Sul. O time júnior está no Grupo 2, com sede na cidade de Santa Maria e enfrentará os times do Santos, Havaí, Grêmio e Atlético Paranaense. Mais informações acesse atletico.com.br e acompanhe a TV Galo também pelo Twitter. Eu sou Júlia Neves com as notícias do Atlético nesta terça-feira, dia 17 de novembro, em um minuto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto